Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal novamente, olha só. O vídeo de hoje é legal porque eu vou mostrar uma extensão para você que com certeza usa chat GPT e isso vai se tornar o seu chat GPT mais turbinado, vai deixar ele muito melhor, até porque assim, a gente sabe que o chat GPT não tem atualizações seguintes, né? E aí com essa extensão você deixa ele buscando atualização direto na web, ou seja, vai sempre estar buscando respostas, tudo de forma automática e atualizada para você. Você vai ter aqui o melhor chat GPT aí, tá? Então, essa extensão é fundamental que você tem, eu vou mostrar nesse vídeo aqui para facilitar a tua vida, tudo aí, deixar tudo legal. Então, beleza? Vamos lá para o vídeo então. E antes de tudo, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, já vai deixando teu like e uma observação também. Se você é um empresário, você tem uma empresa, ou se você quer divulgar teu produto, teu serviço, teu canal, sua marca aqui no nosso canal, então clica aqui na descrição do vídeo, tem um contato nosso, e-mail, contato, você entra em contato com nós para você fazer um vídeo de parceria aqui e divulgar aí o que você desejar aqui em nossos vídeos, tá ok? Então, bora, vamos lá para o vídeo. Muito bem pessoal, olha só como está o meu chat GPT aqui, deixa eu tirar isso aqui, tá, deixa aí. Ocultaram, não, deixa aí que eu quero saber quando está me notificando. Quando está acessando a câmera, eu sei o que está acessando. Então aqui, olha só como está o meu chat GPT aqui, ó. Tá cheio de opções, cheio de prompts, prontos aqui, ó, tá. Ó, por exemplo, assim, se eu quiser criar um artigo aqui, ó, de CEO com integração e tal. Ó, reescritor de estilo humano, o melhor artigo inteligente para classificação do Google, gerador automático de avisos no meio da jornada, estratégias para a palavra-chave. Você que faz vídeo no YouTube, tem muita coisa muito legal aqui que você pode estar fazendo. Ó, gerador de script para o YouTube, tá. Você quer criar um livro do zero aqui, ó, com um clique. Até porque, pelo que tu viu, tá aqui, ó, solicitação com um clique ativado, tá. Acabei até mostrando a extensão já, né. Então, olha só, qual que é a extensão que você vai? Já vou mostrar, já vou falar para você, ó. O melhor de tudo, que com essa extensão, você acaba deixando teu chat GPT com acesso à web. Ou seja, ele busca todas as informações direto na internet. Tudo que está atualizado, ele já fornece tudo muito atualizado para você. E tem a solicitação de um clique, que é muito legal, tá. Acesso aqui, ó, pesquisas rápidas, tem algumas informações aqui que você pode estar deixando, né. Depois configurando se você achar interessante, tá. Tem aqui até outra, se você colocar aqui, ó. Aqui está no automático, né, a linguagem aqui, né. Se você quiser colocar direto, português do Brasil. Aí tem aqui uma outra extensãozinha que você acaba baixando, tá. Mas esse fica para um próximo vídeo, tá, ok. Então, olha só. Qual que é a extensão que a gente vai usar aqui, pessoal. Você vai vir aqui, ó. Vou mostrar, já vou mostrar a extensão aqui, ó. Espera aí, deixa eu... Deixa eu fechar aqui, que eu estou com um montão de aba aberta aqui, né. Aí, ó, vou fechar aqui. Olha só, aí tem... O normal do chat EPT é assim, ó. Enquanto clica ele para abrir, ele fica assim, ó, tá. Olha só, olha a diferença que dá. Aqui está simples. Eu vou atualizar para mostrar para vocês como teve muita mudança agora, ó. Olha a mudança, gente, que teve com essa simples extensão que eu vou mostrar para você, para você colocar agora aí, ó. Tá, então, olha aí, ó. Olha a diferença, tá. Olha só, ó. Se você quiser clicar aqui, ó, ó, tá tudo em inglês. Então, clica aqui, ó, traduzível para português. Ou tem, né, ó, aqui em cima, né, para você clicar para traduzir. Olha só, se eu colocar aqui para criar um livro, ó, ele já vai colocar aqui, ó. Ó, clica aqui, ó, ele já vai começar aqui, ó, a linguagem. Vamos escolher aqui, ó, o português, né. Vamos usar como exemplo aqui, vamos fazer alguma coisa aqui. Para ver se está funcionando 100%. Olha quanta língua, acho que tem aqui. Olha só, vai faltar não ter português. Aqui, ó, português. Não tem português Brasil, mas é português. Português, tal, tal. E vamos lá. Olha aí, ó. Começou a criar aqui, ó, pessoal. E olha que rápido. Olha que rápido aqui, ó. Tá, criou aqui, ó. A evolução, o impacto das redes sociais, tal, tal, tal. Ele criou alguma coisa aqui focada em marketing de conteúdo, ó. De marketing digital, estratégia de e-commerce, marca, mercado, gestão de crise e tal. Já criou tudo aqui prontinho, ó. É só uma ideia aqui, ó, para você, tá. Você pode, pois, claro, ajustar, né. Você sabe como encontrar as melhores formas aqui para ajustar seus comandos aqui, tá. Então, olha só aqui, pessoal. Tá, vamos lá. Direto para aqui. Você vai clicar aqui, ó. Vem aqui em gerenciar extensões. Você vai clicar aqui, ó. Chrome Web Store. Para abrir tua loja. Isso aqui pode fechar. Abriu a tua loja aqui. Você vai colocar W. W. Que é a web, né. Chat. Chat. GPT. Dá um enter. E aqui, ó, pessoal. É esse aqui que você precisa encontrar. Aqui você precisa instalar. W. É da... É web, desculpa. É, coloquei certo. Web, chat, GPT. Aqui, ó. Acesso à internet, tá. Já está instalado, como vocês viram. Ó. E só aqui vai aparecer para você para vincular, para instalar, tá. Vai clicar aqui em instalar. E dá um atualizar na tua página aqui, ó. Que vai estar abrindo igualzinho esse meu aqui. Daí para você também, tá. E aí você depois, ó. Vai poder usar vários prompts e comandos prontos. E o melhor de tudo. Chat. GPT. 100% atualizado. Com acesso à web. Tá ok? Muito bem, então, pessoal. Espero ter ajudado você com esse vídeo aqui. Se inscreve. Deixa um like. Ajuda o vídeo aí também com seus likes, tá. E eu volto logo mais. Ah, olha só. Vou deixar aqui no card, aqui em cima, outros vídeos. E também aqui do lado. Para você continuar vendo outros vídeos sobre inteligência artificial, tá. Então, grande abraço para você que assistiu o vídeo até aqui. E fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma